E aí gatinhas! Hoje nós temos mais um daqueles vídeos que vocês adoram de caderno bonito, decorado, organizado E hoje vocês vão aprender 5 capas desenhadas lindas pra você fazer no seu caderno Nesse mês de abril a gente tá tendo o especial abril em dose dupla Então eu tô tendo vídeo dia sim, dia não aqui no meu canal e no canal da Camila Então depois que vocês assistirem esse vídeo, corre lá no canal da Camila que também vai ter um vídeo de caderno organizado pra vocês Dê um like se você gosta desse vídeo, na hora que ele chegar a 10 mil likes eu venho com mais um vídeo de caderno decorado Me segue lá no Instagram pra gente ficar pertinho, me marca quando vocês reproduzirem alguma dica que eu dei aqui nesse vídeo Eu tô adorando ver vocês fazendo as capas lá no Instagram, hein? Bora lá então que esse vídeo tá recheado de dicas! Gente, a primeira capa é a coisa mais linda, olha isso, uma câmera Polaroid E aí você pode escrever o nome da sua matéria dentro da foto Bora lá aprender! Pega aí a sua folha de caderno Primeiro a gente tem que começar desenhando as florzinhas, porque elas vão ficar na frente da câmera E depois a gente começa desenhando a câmera gente, prestem bem atenção nos detalhes Se vocês acharem um pouquinho difícil, um pouquinho rápido, pausem o vídeo pra vocês não perderem nenhum detalhe É super fácil, se vocês irem pausando vocês conseguem ver e ir acompanhando Eu tive que acelerar um pouquinho esse vídeo porque tem muita dica e eu sou muito ansiosa, tem muita dica legal pra passar pra vocês Então eu fui desenhando ali a minha câmera Polaroid com os detalhezinhos de flash, dos botõezinhos, a lente da câmera E eu tô usando uma canetinha preta de ponta fina Vocês podem usar a caneta que vocês tiverem em casa, ok? E hoje eu fiz esse vídeo especialmente pra aquelas pessoas que pediram pra eu usar lápis de cor pra pintar Ao invés de canetinha Então eu fui lá, comprei lápis de cor, porque os meus lápis estavam todos velhos Pra fazer esse vídeo pra vocês, olha só Ah, e ali dentro da fotinha eu escrevi caderno de artes Você escreve o nome da matéria que você estiver usando essa capa, ok? Então eu comecei pintando ali a minha florzinha de laranja com a bolinha amarela Depois eu vim dando uns sombreados assim O legal, gente, é vocês aprenderem a fazer o sombreado Ali na florzinha eu usei amarelo e laranja pra misturar as cores ali e fazer umas sombras diferentes A câmera eu vou pintar com o amarelo Vou forçar um pouquinho mais o lápis ali pro amarelo ficar um pouquinho mais forte Vocês vão ver também que é muito importante a gente ver qual a força a gente vai colocar no lápis Porque em alguns desenhos a gente quer fazer uma cor mais clarinha e a gente põe menos leveza Em outras a gente quer escurecer mais E a primeira capa tá pronta, gente O que vocês acharam? Gostaram? A próxima capa que eu fiz pra vocês é inspirada na decoração da minha casa É um terrário, gente Um terrário é um potinho de vidro que tem um monte de plantinhas dentro A coisa mais linda Então olha só como eu vou desenhar Primeiro eu comecei desenhando o pote de vidro, fiz a base dele Depois eu fiz a rolha que vai lá em cima Comecei desenhando a boquinha do vidro ali em volta da rolha E depois eu desci os tracinhos fechando o nosso vidro completamente Agora eu vou fazer as camadas da terra As florzinhas, as plantinhas, as suculentinhas que tem dentro do nosso terrário E aí você pode desenhar, se você gosta de uma florzinha diferente Você pode usar a sua criatividade E colocar as florzinhas, as plantinhas que vocês mais gostam aí dentro do terrário de vocês Olha só que coisinha mais fofa, gente Depois eu fiz uns pontinhos ali na terra Faz de conta que tem umas formiguinhas Lá em cima eu vou fazer umas plantinhas penduradas por linhas É um detalhezinho, um charmezinho que eu quis dar aí na capa E aí eu pendurei uma folhinha, uma florzinha, um cachinho de uva Um treme de quatro folhas, um cogumelo Vai usando a criatividade de vocês aí E lá embaixo a gente vai escrever o nome da matéria Agora a parte mais divertida Fala sério se a parte mais divertida não é pintar Ai, eu adoro! Nossa, me deu muita saudade da escola ficar usando lápis de cor, gente Então eu comecei pintando ali as suculentas de verde Pintei as plantinhas também Aí umas plantinhas eu usei o lápis mais leve pra ficar mais clarinho Tem outras que eu usei o lápis mais forte E aí eu fui fazendo as camadinhas ali de terra Pedrinhas, areia Então vocês usem a criatividade de vocês A rolha eu pintei de laranja E tá pronta a nossa capa de terrário O que vocês acharam? Qual que vocês preferiram? A primeira ou a segunda? Bora pra terceira? A terceira capa que eu vou ensinar pra vocês é um vaso de cacto Gente, mais uma capa inspirada na decoração da minha casa Vocês sabem que eu sou a louca do cacto, né? Eu adoro, quero encher minha casa de cacto Então vamos desenhar um cacto bem bonitinho pra nossa capa de caderno? Olha só, primeiro eu vou desenhar o vaso do cacto E esse cacto é muito fácil de desenhar Vocês vão desenhar corações Só não vão fechar a pontinha do coração lá embaixo Olha só, eu fui fazendo vários coraçõezinhos E fui ligando ali um no outro Agora eu usei o marrom pra pintar o vaso Vim com um verde escuro pra fazer alguns detalhes dentro do nosso cacto Voltei com a canetinha preta pra fazer os espinhos Eu fiz espinhos tanto em volta do nosso cacto Quanto dentro Em volta eu fiz uns tracinhos Dentro eu fiz uns vezinhos assim Achei que ficou bem legal E agora eu vou usar a canetinha rosa pra fazer as florzinhas que nascem do cacto E eu pintei com lápis de cor rosa Olha gente que coisinha mais fofa Tô apaixonada Depois eu vim com um verde mais claro Pra pintar o nosso cacto por dentro Fazer um sombreadinho ali pra não deixar ele branco Agora é só vocês escreverem o nome da matéria de vocês embaixo E tá pronta a nossa capa de cacto, gente Olha que coisa mais linda Eu acho que essa foi a minha favorita Mas ó, vou mostrar uma fácil pra vocês Se vocês estiverem achando difíceis essas, hein Vamos fazer uma capa de unicórnio Primeiro eu fiz três bolas Que vai ser a base das nossas florzinhas E lá dentro eu fiz uns triângulos, ó É super fácil de fazer É só você ir traçando ali uns triângulos dentro daquela bola Fiz o chifre As orelhinhas E depois eu fui intercalando algumas folhas Que a gente vai pintar de verde depois Pra ir tampando os espaços vazios Entre o chifre, a orelha e as florzinhas Parece uma bagunça Mas depois que a gente pintar vai ficar lindo Agora, gente Eu vou desenhar um olhinho fechado Como se o unicórnio tivesse com o olho de gatinho Sabe? De maquiagem Então eu fiz a pontinha do final mais grossa Fiz alguns cíliozinhos também E olha só que coisinha mais fofa Ai meu Deus, que coisa fofa Agora, vamos pintar, né É a parte mais legal Ah, antes de pintar eu também escrevi o nome da matéria ali embaixo Então eu comecei pintando as folhas de verde Pintei com o lápis mais leve Pra ela ficar um pouquinho mais clarinha Pintei todas as folhinhas Depois eu vim com o lápis um pouco mais forte Fazendo o contorno dessas folhinhas Na parte de fora e na parte de dentro Agora vou vim com o lápis rosa Pra pintar as florzinhas De novo, vou começar com o lápis mais leve Sem ficar forçando muita pontinha do lápis na folha E depois eu forcei um pouquinho na parte de dentro Naqueles triangulozinhos que a gente desenhou Pra finalizar, o amarelo Vou contornar a orelhinha Pintar bem clarinho por dentro E o chifre também Vou fazer a mesma coisa Não ficou parecendo que tá neon, assim, aceso, uma luz? O amarelo dá esse efeito Acho super legal E tá pronta a nossa capa de unicórnio Essa é a mais fácil Vocês não acharam? Eu achei tão linda Tô apaixonada Próxima capa e última capa Vamos fazer uma capa de girassol Eu usei ali a minha caneca como molde Pra gente fazer um círculo perfeito ali E é ali dentro que eu vou escrever o nome da matéria do meu caderno Depois que eu fiz a bola Eu vou fazer dois semicírculos pra fora dessa bola Que vai ser o miolinho da nossa florzinha Pintei esse miolinho de marrom Que é a cor, né, do miolinho do girassol Fiz bem forte ali E depois eu vou usar a canetinha de ponta fina preta Que ela tem um traço mais preciso Mas já falei, vocês conseguem também fazer isso com uma caneta normal Ou com um lápis com a ponta bem fininha Aí você tem que apontar sempre pra ele ficar com a ponta mais fina E fui desenhando ali as pétalas do girassol As pétalas do girassol são assim, bem bagunçadinhas, sabe? Mais finas, uma maior do que a outra Não precisa ter um padrão Pode fazer uma diferente da outra mesmo E aí eu fui preenchendo aqueles espaçozinhos ali que sobraram E depois eu vim fazendo um tracinho no meio de cada pétalazinha É um detalhe que tem na pétala do girassol mesmo Agora, gente, a gente vai pintar as pétalas de amarelo E depois eu vou vim com laranja pra fazer um detalhezinho Vocês vão ver, é um sombreadozinho bem legal Ah, mas antes vocês viram ali que eu fiz uns cabelinhos ali em volta do nosso miolinho, né? Bora lá, pintei todas as pétalazinhas de amarelo Eu forcei um pouco mais o lápis pra ficar um amarelo mais forte, né? E aí, agora eu vou vim com o lápis laranja E olha só o truque que eu vou mostrar pra vocês É o sombreado que eu falei Com o lápis laranja bem fraquinho Eu vim dando umas rabiscadinhas ali no meio de cada florzinha De cada pétalazinha Olha só a diferença de uma flor pra outra Deu um detalhezinho, não deu, gente? Dá uma profundidade no desenho É uma coisa assim, boba, fácil de fazer E que faz a diferença E agora eu escrevi ali o nome da matéria lá dentro da bola E tá pronta Ai, fiz uns raioszinhos assim de sol saindo também da nossa capa Tá pronta a nossa capa de girassol, gente? Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Me conta aqui nos comentários Qual foi a capa que vocês mais gostaram E eu quero ver você reproduzindo essas capas, hein? Reproduz, tira uma foto, posta no Instagram E marca lá no Instagram o meu arroba, que é Gabriela Capone Me segue também, que eu quero ver vocês reproduzindo Quero ver vocês arrasando Agora é hora de assistir o vídeo da Camila Que ela deu outras dicas super legais de decoração e organização de caderno Um beijo, até o próximo vídeo E tchau, tchau!